Fala galera, nós temos um projeto chamado Los Barbosas, por incrível que pareça, existe uma programação aqui bacana, muito boa da casa e justamente hoje nós começamos um projeto que é os Los Barbosas, onde cada integrante aqui já tem uma banda, um trabalho paralelo, e por incrível que pareça uma coisa massa é que eu conversei com o Marcelo, o proprietário dessa casa, eu falei pra ele assim, gente, eu preciso de um local pra reunir esse povo, porque a gente tem uma reunião a fazer, e essa reunião aconteceu aqui, onde a gente nem imaginávamos que a gente ia fazer um arrumadinho, né, Léo, Bruno, Andréa, acabamos fazendo um arrumadinho aqui pra levar a música adiante, mas hoje se inicia um projeto que é os Los Barbosas, que tem uma proposta do quê? Nós somos, alguns integrantes aqui tem um trabalho diferenciado, mas o nosso princípio e nosso foco é o forró universitário, Pé de Serra, porém, além do forró Pé de Serra, a gente acaba englobando, colocando alguns elementos da música, que no caso seria outros hits, outros estilos musicais, né, esses estilos seriam um pouco do sertanejo, colocar ali uma característica, colocar o reggae também, fazer um forreggae, além desse também, colocar uma música caribenha, a inclusão de um DJ também, esse é um pouco do nosso trabalho, um pouco dos Barbosas, é isso. A casa aqui, esse espaço maravilhoso, só vem só dar pra gente esse insight, né, esse feeling também, de uma característica desse clima vintage, né, essa coisa um pouco mais rústica, bacana pra caramba, que acabou também nos unindo nesse estilo diferenciado, né, você pode ver que às vezes, olhando aqui, aparentemente, fala, pô, aquela menina é do rock, né, esse menino aqui é do forró, pô, aquele cara tem a cara do seitanejo, mas na verdade, a gente tem, na verdade, essa união, essa pluralidade, né, que acaba levando esse som maneiro. Quanto à questão de música, o que a gente pensa sobre música é, meu, não tem como, quando a gente fala de música, a gente quer trocar essa informação, a gente quer trocar essa vibe, né, é energia, é física quântica, é lei da atração, e isso é bacana, e a música traz isso, a música toca, a música fala muitas vezes aquilo que eu não consigo expressar só com palavras, a música toca, toca profundo, então é isso que a gente leva como algo positivo, né, e os Los Barbosos vêm com essa, acho que um pouco, um pitaco mais forte dessa coisa mais, apesar de a gente ser sul-americano, acho que uma inclusão um pouco mais desse sul-americano, uma coisa mais raga, né, essa é a proposta do Los Barbosos. Vocês vão ter novidades, o espaço aqui vai trazer essa roupagem também, um pouco desse diferencial, que além do pé de serra, além do universitário, a gente quer fazer uma parada mais pedrada, esse é o nosso som, né, esse é o que a gente tem pra fazer. Manda vocês aí também uma vibe aí pra galera, valeu pessoal, satisfação, Casa da Árvore, Batera, Lamarca, show de bola, valeu galera, satisfação, viu? Obrigado da produção, hein? Então bora lá! Simbora! Quero ver quem segura essa barra até a hora de voltar Vou sair pra preencher o vazio do peito, tô meio sem jeito de falar Quero ver se eu cair agora quem é que vai me levantar Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua Eu pras estrelas do céu já pedi quase tudo que consegui Eu ganhei na rua Deixo na mão, deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser É que eu não sou à toa E se eu sinto dor Tenho que chorar É que eu não sou à toa E se eu sinto dor Tenho que chorar Vai! Simbora! Simbora! De novo! Quero ver quem segura essa barra até a hora de voltar Vou sair pra preencher o vazio do peito, tô meio sem jeito de falar Quero ver se eu cair agora quem é que vai me levantar Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua Eu pras estrelas do céu já pedi quase tudo que consegui Eu ganhei na rua Deixo na mão de quem quiser 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 É que eu não sou à toa E se eu sinto dor Tenho que chorar Simbora! É que eu não sou à toa E se eu sinto dor Tenho que chorar Quero ouvir o corão, avisa Vai! Avisa 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 Tchá, tchá, tchá Avisa 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 Tchá, tchá, tchá 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 Alá, 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 alá